Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo um efeito decorativo em um pote de vidro Vamos estar utilizando massa corrida para fazermos esta decoração É um serviço muito fácil de fazer É uma decoração fácil em que você vai gastar pouco material De repente você tem sobra de massa corrida De algum trabalho feito aí na sua casa Dá para estar utilizando garrafa de vidro Pode estar utilizando e fazendo esta decoração Utilizando uma colher descartável Para poder espalhar a massa corrida E fazer esse efeito com a própria colher Vai batendo levemente Vai deixando este efeito no pote ou na garrafa Uma massa corrida ainda fresca Consegue fazer Vai deixando esse efeito no pote ou na garrafa E aí E aí E aí Eu não passei em todo o pote a massa corrida, mas aí você pode estar passando e a pintura também é opcional, de preferência de cada um. Fica bom também sem pintar. Fica bom também. Eu pintei com tinta acrílica pigmentada com corante verde. Utilizei um pincel para poder pintar. Fica bom. 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 vídeo.